Queria conversar aqui ao pé do fogão aí, quando você está preparando esse almocinho, e os confrados até que desculpem o barulho aqui, mas é o único jeito que eu consigo pegar a Deca aqui para conversar. Então, o que eu estava pensando é o seguinte, quando a gente chega nesse momento que nós estamos dando essa reação, às vezes a mente vem com a história aí, que você acabou de colocar, de que nunca vivemos um período tão difícil e tal, mas é uma inverdade, se você parar para analisar, é uma inverdade, porque o que a gente pode dizer que hoje acontece, é que não há mais ilusão para você correr atrás, porque esse estado que a gente vivencia hoje, que é um estado de falta de um sentido real ali na existência, isso sempre esteve presente na nossa vida, mas sempre estava se apresentando alguma forma de ilusão, que a gente falava, vou tentar isso. E aí parecia que você estava em movimento, mas era um movimento na ilusão. Tanto que nada disso produziu mutação real na nossa qualidade de perceber, receber e interagir com a realidade. Então, uma das coisas que eu vim pensando hoje, estava meditando logo cedo, até já subi um áudio sobre isso, que o autoconhecimento é outra ilusão que a mente cria de que você vai conseguir libertação por meio do autoconhecimento. Você conhecer como que você funciona, conhecer seus defeitos de caráter, suas imperfeições, suas manias, suas tendências, suas crenças. Tudo bem, você pode perceber tudo isso, mas vê lá se realmente mutaciona, liberta você. Porque se você parar para analisar, tudo se resume em uma natureza única, parte tudo de uma coisa só. Medo. Então, esse processo de autoconhecimento aí, ele não liberta do medo. E eu não estou falando isso por achismo, estou falando por prestar atenção, tanto em mim, no meu movimento, no seu movimento, no movimento de tantas pessoas que a gente conheceu durante todos esses anos. São mais de 30 anos de busca, terrenha, não foi? E onde é que nós encontramos um ser humano que você fala, cara, esse cara está livre do medo. Esse cara está livre das manias, dos capuetes dele, das crenças, dos achismos. Ele não está sendo movimentado por nenhum condicionamento, de nenhuma instituição, de nenhuma escola. Nunca conheci. E a única diferença é que antes a gente não sabia disso, por isso que parecia que era mais fácil. Por isso que hoje, realmente, é um momento horrível. Essa é a palavra que define. Porque assim, você já não tem mais. E isso quem diz é a própria estrutura, a própria mente que diz é horrível, baseado nos condicionamentos, nas experiências, em tudo que está aí, né? Mas é fato, porque você não tem mais onde se pegar. Não tem. Mas é pegar em outra ilusão. É, não tem. Veja que a gente sempre se apegou em ilusão. Você não tem onde se apegar. Ainda que fosse ilusão, a ilusão aliviava a carga. Quando você não vê mais, você não consegue ver mais, quando você já não se identifica mais com as ilusões, que o falso já foi detectado, aí fica, aí é o deserto do real mesmo. Então, aí fica o quê? Fica o medo. Fica o medo. As suas variantes. Segurança, a incerteza. Então, incerteza, insegurança, a base da incerteza e insegurança é medo. Então, a gente vai ver que a exata natureza que nos impede de perceber o que é a plenitude do viver, o que é o maravilhamento, você vai ver que é o medo. E a gente sempre teve a vida inteira se identificando com algum impulso emotivo reativo para escapar desse medo. E como a mente estava confusa, ela estava sempre se identificando com alguma forma de ilusão, com alguma ambientação que falava só, vem aqui que eu tenho a resposta, vem aqui que eu tenho a solução. Pague aqui o meu satsangue que eu vou fazer você conhecer sua exata natureza livre do medo. A gente sempre foi pulando. Então, esse horrível que você está falando, eu uso uma outra expressão para isso. Eu uso um assistido desespero inteligente. Porque você está assistindo isso sem se identificar com esse desespero. E é desespero inteligente por quê? Porque você percebe que não tem mais de onde esperar aí fora. Mas não é aquele desespero neurótico que fala assim, eu vou pôr um fim na minha vida. Não. Não é isso. É um desespero que aí começa a questionar assim, é possível ou não? Esse desespero, inclusive, joga você no estado de emergência de uma resposta. Exatamente. E ao mesmo tempo, lança você no estado de uma percepção profunda da sua impotência de conseguir essa resposta por ação de um esforço, de um cálculo, de um movimento cerebral ali, de reflexão, de análise, nada. Daí que eu vejo a necessidade de ter um insight ordenador. Ou seja, um insight que colocasse ordem no nosso interior. E, consequentemente, essa ordem interior transbordasse para aquilo que está no nosso externo. Para aquilo que nos circunda. É uma ordem fora dessa desordem comum aí que existe, né? Então, quando a mente fala que é horrível esse momento que ela está vivendo, é por quê? Porque ela estava sempre condicionada a buscar por alguma forma de ilusão, que na realidade era um placebo. Você pode ver, todas as escolas que nós frequentamos não produziram essa liberdade do medo, não produziram a plenitude do viver, não produziram a lucidez, todas as crenças que nós passamos, todas as práticas que nós passamos, todos os mestres que nós lemos, que entramos em contato, que buscamos, nada disso produziu essa libertação aí. Nada. Nada, nada. Ninguém quer ficar nesse estado que você chama de horrível. Ninguém. Ninguém quer ficar. Acho até que é loucura. Mas, ao meu ver... Acho que a gente é masoquista, né? Eu acho que só quem chega nesse ponto, consegue perceber a necessidade de despertar em si mesmo, não por ação própria, mas de ocorrer um despertar em si mesmo de algo que possa produzir uma qualidade de lucidez que ela mesmo percebe que carece disso. Uma lucidez que realmente possa colocar ordem. Nessa desordem da estrutura, dessa... A estrutura tem a base por medo, então é desordem. Desordem total. É desordem. Quando você está iludido, você pode aceitar esse placebo das instituições, das escolas, dos sistemas de crença, em que tudo está baseado no tempo. Tudo está baseado no tempo. Você vai praticar isso durante tanto tempo, você vai alcançar isso lá no final. Aqui vem um monte de promessas, aqui vem 12 promessas para você, de que se você fizer esse processo, praticar esses praços, seguir essas tradições, se abster disso, daquilo, daquilo lá, você lá na frente vai alcançar isso. Quando você chegou aqui, essas promessas não fazem mais efeito nenhum. Você vê a falácia das próprias promessas. Exatamente. Você olha e percebe. Cara, não encontrei um indivíduo que realmente vivia aquelas promessas lá. Ele podia até simular que estava vivendo aquilo, mas um contato mais próximo seria que era falso, como nós vivemos. É questão de tempo para você perceber que foi mais um engolo. A gente teve contato muito próximo com palestrantes renomados e vimos o falso deles. Nós tivemos contato muito próximo com gurus e vimos o falso deles. Nós sempre vimos ali o medo, o cálculo, o auto-interesse, a necessidade de prestígio, de reconhecimento, de validação. Então ali foi fácil você perceber, cara, que não tem liberdade. Que não tem liberdade. É mais uma ilusão, mais um embosco. Então o que eu vejo, nega, é que ninguém quer chegar nesse ponto em que nós estamos falando aqui, que é um lúcido, é lúcido, desespero assistido. Falei, cara, não adianta. Eu estou observando que a própria ideia de autoconhecimento também não liberta a mente. O que ela pode dar ao conhecimento? Ela pode dar conhecimento da limitação da estrutura pela qual você funciona. É, porque ela só dá conhecimento do falso, mas isso não te liberta. Exatamente. Aí se você vai lá, em cada variação do seu comportamento, você vai ver que a base dele é medo. Sempre medo. O ciúme, o que é ciúme? É medo, insegurança, medo. Intolerância. É tudo medo. Você vai lá, você vai ver que é tudo medo que tem que estar por base. Você chega nesse ponto, você fala, pô, eu já corri tudo que está na sociedade e não liberta do medo. Eu já fiz esforço para superar o medo, não supero o medo. Não, eu já acreditei em deuses e mais deuses não supero o medo. O que é que poderia superar o medo? É possível ou não? a superação desse medo. Porque se não tiver a superação desse medo, não tem ordem no nosso medo. Não, vai ficar sempre essa desordem contínua, que não sai disso, esse looping, essa coisa, que ela mexe, ela continua buscando, né? Ela vai, 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 e aí, aquele looping sem fim. Mas não no nosso caso. Não. Não. Esse que é o nosso problema. A problemática do ponto que a gente chega hoje, sim. Não tem como. É isso que os cristãos falam, ó. O homem, na verdade, ele não tem onde encostar a cabeça dele. Exatamente, estou pensando. Ele não tem onde encostar a cabeça dele. Não tem. Não tem mais ilusão. Ele sabe que, ou vem um espírito saneador aí, ele chama de espírito santo, né? Um estado de ser totalmente ordenado, o cristianismo usa, inclusive, uma tradição lá, que é chamada de ordenação, ou seja, uma ação que ordena, que coloca a vida do cara tudo em ordem. Ou surge isso, e não depende de si, não depende do esforço pessoal, ou a vida continua um processo de desordem, ainda que em manifestações de desordem diferenciada das desordens que você já viveu no seu passado. Você já não tem mais a desordem que você tinha lá no seu passado, mas a vida continua ainda em desordem. É porque a própria taxa de normalidade ainda é uma desordem tanto, né? Que ainda está dentro dessa estrutura da mente adquirida. Então, enquanto não vier algo fora disso, não que está fora, né? Mas que está fora desse conteúdo todo aí, que não compactua com esse conteúdo de mente aí. A coisa fica nisso. Fica mais do mesmo, e aí é lógico, não tem como você não se sentir incompleto, incompleto, vazio, achar que é horrível, vazio, insatisfeito, não tem como. Porque você está lidando direto ali com a estrutura do jeito que ela é, sem nenhuma forma de narcotização. Não tem narcótico nem de livro, nem de instituição, nem de crença, nem de achismo, nem de prática condicionada, nada disso. você fica com aquilo ali. É o que é. Percebendo a insanidade dessa estrutura. Exatamente. E o que você vê aí não tem satisfação nenhuma, né? Exatamente. E aí E aí Obrigado.